Ação policial também em Santa Maria do Soaçuí, onde na manhã de hoje uma operação conjunta foi realizada, as polícias civil e militar cumpriram o mandado de busca e apreensão contra um adolescente suspeito de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas. O delegado Tales Borges participou das investigações e gravou um vídeo. Realizamos a busca e apreensão em quatro casas e, além disso, demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão de um menor que seria o responsável por encabeçar o tráfico aqui da região. Durante as buscas, encontramos pedras semelhante a crack, tanto prensada como triturada preparada para a venda, instrumentos utilizados na confecção, na preparação de drogas, valores em espécie que chegam a quase mil reais e celulares também foram apreendidos. O menor foi encaminhado para o Centro Socioeducativo de Governador Valadares e agora as investigações continuam em andamento. Obrigado! Mor Vulcan! That Evan olha! Mor�� Mor 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 Obrigado.